O Vlado se formou em filosofia pela USP, mas era uma pessoa preocupada com os problemas imediatos do país e voltado para a questão que naquele momento era fundamental, que era a do desenvolvimento e da descentralização da administração, a ida da administração para Brasília. Ele foi fazer essa cobertura já como jornalista do Estado de São Paulo e, apesar de pouco tempo, já era considerado um dos melhores profissionais, por isso ele foi destacado. Era uma pessoa que tinha como preocupação fundamental a cultura e a cultura inserida na realidade brasileira. Ele tinha já essa visão de utilizar o cinema como um instrumento de conscientização política. A Clarice era repórter do jornal Última Hora. Os dois, então, eram jornalistas e trabalhavam em jornais diferentes. E, então, logo depois do golpe de 64, eles dois perceberam que a situação estava muito complicada, buscando um meio de sair do país, o que aconteceu indo trabalhar na BBC de Londres. Quando foi decretado o AI-5, no dia seguinte ele estava com passagem marcada para o Brasil e, pelo noticiário dos jornais, ele estava na Itália, onde tinha ido se encontrar, coincidentemente, com o Fernando Birri. E ele adiou uns dias à volta para o Brasil. Ele voltou confiante que haveria aquele trabalho na TV Cultura, que não se deu por razões políticas.